Música Como usar eu, eu quero te subir O mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo pra te servir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe por minhas estruturas Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim O Senhor é meu bem maior Como usar eu, eu quero te subir O mais alto que eu puder Só pra te ver, olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais Me dá a tua paz Faz um milagre em mim Eu preciso de ti, oh Pai Eu preciso de ti, oh Pai Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe por minhas estruturas Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior O Senhor é meu bem maior Faz um milagre em mim Eu preciso de ti, oh Pai Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe por minhas estruturas Sará todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Eu preciso de ti